Festa aqui em 8 anos, eu tô aqui com a Thaís Pacholek, estrela da novela Revelação do SBT. Thaís, você tava me falando que agora você vai me dar numa outra novela, me fala disso. Então, a gente tá gravando, eu saí de Amigas e Rivais também do SBT, já começamos a gravar a Revelação em fevereiro. Ainda não estreou, mas a gente já tá terminando de gravar agora em novembro e já vamos começar outra ano que vem, em fevereiro. E a personagem como é que vai ser? Então, a que eu tô fazendo agora em Revelação é a vilã da novela. Aí tá sendo fantástico, né? Fazer vilã é sempre bom. Então, ainda mais com o meu perfil, que é todo mais mocinha, você dá essa vira-volta e fazer uma vilã é muito bacana. E a próxima vem uma vilã também ou é uma mocinha? Então, na verdade, a próxima a gente não sabe maiores detalhes ainda. A gente sabe que vai ter, que vai ser uma novela da Juliette Clare, mas ainda não tem maiores definições sobre isso. E eu tô vendo que você tá de tomara que caia, que hoje todo mundo optou por usar tomara que caia. É uma coisa que você gosta? Como que é isso? Então, na verdade, eu me arrumo muito pouco. Eu gosto mais de uma camisetinha, de um jeans, mas eu gosto de tomara que caia. Dia de festa, melhor colocar um vestidinho mais bacana. É, dia de festa a gente se produz um pouquinho mais. Vai ficar pro show? Vou, vai ficar, eu adoro. Na verdade, eu ainda não sei qual vai ser o show. Fiquei sabendo que era Ivete, mas a Ivete, infelizmente, teve um probleminha. Parece que vai ser Asso Diaga. Asso Diaga. E adoro música baiana. Eu sou do Sul, mas adoro música baiana. Vou em todos, de Ato, Chiclete, Banda Eva, Ivete, adoro. Muito obrigado, viu, Thaís. Festa Quem, oito anos.